Olá amigos do Toque de Vida Um homem estava cortando lenha na beira da estrada Depois de algum tempo, um homem veio pela estrada caminhando na direção da cidade mais próxima E perguntou Quanto tempo até chegar à próxima cidade? O homem que cortava lenha ouviu, mas nada disse Por isso o homem em voz alta insistiu Quanto tempo para chegar até a próxima cidade? E o homem continuou em silêncio Dessa vez o homem gritou indignado quanto tempo para chegar na próxima cidade Como aquele homem nada respondesse, continuava mudo O homem chegou à conclusão de que ele era surdo E assim se pôs a caminhar depressa no rumo da cidade Foi então que esse homem, observando-o caminhar por alguns instantes E de repente gritou Uma hora! E o homem parou, olhou para trás e perguntou Por que não me disse antes? Porque eu primeiro precisava conhecer a velocidade que você caminha Para depois disso ter a ideia de quanto tempo precisaria Este foi o nosso Toque de Vida de hoje O que é o nosso Toque de Vida de hoje? S